Olá, voltando com mais um vídeo de maquiagem aqui pra vocês. E vamos com essa maquiagem de hoje. Vamos fazer uma maquiagem. Tentar fazer alguma coisa bem legal pra vocês aqui, diferente, né? Vamos começar, né? Pra não ficar muito grande esse vídeo. Vou começar colocando o Prime da NYX, que é um Prime líquido. Então, vou dar uma esprucciada no rosto aqui, ó. Pra ele fixar. Espero secar um pouquinho. Aí, depois eu vou vir com a minha base. Da Laroche Possei, que ela tem também protetor solar de 50. Então, vou usar essa hoje. Vamos passar em toda a região do rosto. Vamos lá. Prosseguir. Prosseguinte. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.